Boa noite, gente. Boa noite. Sou o João Pedro Nardelli Santos. Ah, mulher. Você não fala que esqueceu depois. Vou dar uma cut pra vocês. Boa noite. Não é possível olhar no fundo dos teus olhos Enxergar as coisas que não deixam voar Enxergar as coisas que não deixam voar Enxergar as fases e as canções Que me levam com o vento E não percebendo o caminho devagar E outra vez Eu tive que fugir Eu tive que morrer O caminho é entregar Enxergar as coisas que não deixam voar Você faz em que esquecer Enxergar as coisas que não deixam voar Enxergar as coisas que não deixam voar Enxergar as coisas que não deixam voar Janeira, janeiro Você não intenta, que essa coisa de fazer o mundo Acreditar em meu amor Não será passageiro, te amarei de adeira em janeiro Meu mundo tá acabado Até o mundo tá acabado Até o mundo tá acabado Até o mundo tá acabado De primeira janeiro Adeus Aplausos Aplausos Aplausos